Vanessa Camargo conta que está com dívidas. Vanessa Camargo confessou, no Big Brother Brasil 2024, que está com dívidas. Em um papo com Beatriz, a cantora contou que fez empréstimos e teve que desmarcar shows para participar do reality. Confira acima. Ao ouvir a história, Beatriz ironizou com Vanessa. Se a filha de Zezé, de Camargo, está com dívidas, falou ela. A cantora logo esclareceu sua situação. Como eu vou me sustentar sem trabalhar? Tive que desmarcar show, meu ganho é de show, disse. Depois, Vanessa comentou sobre os empréstimos que fez. Três meses sem fazer show, tive que tomar dinheiro emprestado de um lado e de outro. E os shows que eu desmarquei, tive que pagar multa finalizou. E aí, o que você achou dessa história? Você acha que a Vanessa fez bem em entrar no BBB24 ou foi um erro? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima! E aí, o que você achou dessa história? Obrigado.